Essa segundona está pegando fogo, então vamos entender. Eu tenho certeza que você em algum momento já viu algum cara de esquerda sair gritando igual uma taquara rachada. Ser fascista, ser fascista. O cara nem sabe o que é ser fascista. Mas você precisa entender, esse negócio tem método e é perigoso demais. É o bom e velho acúse-os do que você faz. Pois é. Você vai entender um pouco mais sobre isso aqui. A Venezuela, ah meu amigo, a Venezuela está sendo um espelho para o Brasil. E literalmente, um espelho. Reflete aqui. Você precisa entender o que está acontecendo ali na Venezuela, como isso atinge o nosso Brasil. Aqui, com a última matéria que foi divulgada agora pelo InfoMoney. Fechou? Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Ó, sua inscrição é muito importante. Vocês estão matando a pau. O canal está crescendo. Sinal que o nosso trabalho está sendo reconhecido. Gratidão a vocês. Bora começar? Então, como eu disse, você já deve ter visto alguém, alguém da esquerda principalmente, te chamar de fascista. Presta atenção que isso aqui tem um método. InfoMoney, Congresso da Venezuela votará a lei contra o fascismo. Apenas de até 12 anos de prisão. O projeto prevê punições não só a atos, mas também a propaganda, publicidade e mensagens que façam apologia, o que é classificado como fascismo, neofascismo e expressões similares. Ou seja, tudo aquilo que for de direita vai ser classificado como fascismo e essas pessoas vão pegar, no mínimo, 12 anos de cadeia. Lá eles mandaram essa lei para o Congresso. Aqui no Brasil também já está rolando isso, tá? Já está rolando isso. Se a gente parar para analisar o que é o fascismo de verdade, e muita gente classifica o fascismo como extrema direita, será que é mesmo? A enciclopédia de significados, ela traz o significado do fascismo. Vamos entender? Fascismo é um regime autoritário, criado na Itália. Trata-se de um movimento político totalitário que atua, presta atenção, contra as liberdades individuais em nome do bem da nação ou da democracia, né? Então ele atua contra as liberdades individuais em nome do bem da democracia ou da nação. Tem cara de direita atuar contra as liberdades individuais da direita atual? Ir contra as liberdades individuais? Creio que não. A palavra fascismo deriva do italiano fácil, que significa feche, e remete para uma aliança ou uma federação. Já o termo fascista significa inicialmente os apoiadores do fascismo. São pessoas que possuem um posicionamento político, autoritário e antidemocrático. Os fascistas são a favor da restrição de liberdade, da extinção de sua oposição. Vem cá pessoal, nós estamos falando a nível Venezuela. Restrição de liberdades? Pessoa não pode se manifestar, pessoa não pode se opor. Quem que é fascista, na verdade? Vocês estão vendo o regime maduro totalmente nesse sentido. E aí os caras vão fazer a lei antifascismo, tá vendo? O termo é usado mesmo que não possuam ligação com a ideologia fascista, mas que conjuguem uma ou mais características do fascismo. E aí vamos ver as características. Os regimes fascistas têm entre as suas principais características valorização do sentimento de nacionalismo, da proteção do país e da defesa da segurança nacional. Essa não é uma característica da esquerda, tá? Essa é uma característica da direita. Valorização do sentimento de nacionalismo, ah, eu sou patriota, bandeira verde e amarela, bandeira venezuelã, isso sim pode ser caracterizado como uma característica do fascismo. Então, o amor, a pátria, a valorização do sentimento nacionalista contra o liberalismo. Acho que vai ser todo mundo preso, próprio. A gente está expondo aqui de maneira prática para vocês. Eu estou expondo aqui de uma forma que vocês possam literalmente entender o que é o fascismo. Centralização do poder nas mãos de um líder. Opa, opa, opa. Centralização na mão de um líder. Acho que essa câmera não ficou legal, não. Vou colocar aqui mesmo, tá? Vamos lá. Centralização nas mãos de um líder. Sabe que na Venezuela nunca se teve tanto poder centralizado na mão de um líder. Tem um líder lá, chamado Nicolás Maduro, que controla todos os poderes, né? Que apresenta projetos como dominar toda a segurança pública, o poder público, né? Então, no Brasil, a gente está vendo a centralização de poder como nunca também, né? Então, eu acho que não é uma característica da direita. Utilização da presença do militarismo e de preceitos religiosos como forma de manipulação da população. Vamos lá, pessoal. A gente está vendo agora o Maduro o tempo todo falando que o Milley tem pacto com o demônio e militarismo, que entre nós o regime ditatorial da Venezuela é altamente baseado no militarismo. Lógico. Então, quando a gente vê, meu amigo, em que lugar que você viu os militares? Partindo para cima do povo, né? Pegando o povo que estava manifestando, colocando em ônibus, levando, prendendo, jogando num galpão da Polícia Federal, prendendo, usando os militares contra o povo como se não houvesse amanhã. Em qual regime que você viu isso? Pegando aquele povo que estava manifestando, frente quartéis, e levando, e prendendo. Venezuela que eu estou falando, tá? Tá bom? Perseguição e uso da violência contra opositores do regime. Ó, onde que você vê isso? Na direita ou na esquerda? Perseguição e uso da violência contra opositores do regime. Você está acompanhando a Venezuela, meu irmão. Você está vendo. E aí? O que você me diz? Censura... Não, essa aqui é para fechar com chave de ouro. Censura e controle dos meios de comunicação. Censura e controle dos meios de comunicação. Bom, quem que você vê falado? Não, tem que controlar os meios de comunicação, regulação das redes sociais. Quem que tu vê falar isso, meu irmão? Fala pra mim. Fala pra nós aqui. Então. Meio difícil, né? E desvalorização, a censura e a arte. Então, eu te pergunto, quem que quer controlar todo o poder na mão deles? Quem que coloca os militares na rua para bater no povo? Quem é que não aceita manifestação contrária? Quem é que prende contra quem que se manifesta? Quem é que é contra a liberdade de expressão, contra as liberdades individuais? Então, assim, é aquele bom e velho. Aquele bom e velho, né? Acuses do que você é. Então, o regime do Nicolás Maduro é um regime fascista dos dias atuais. Mas não, segundo o Lula, não é uma ditadura. É um regime indesejável. Mas fascismo, não. Então, a gente vê que aquela turma do Foro de São Paulo... Assista sou eu, porque tem uma webcam e fala tu pensa. ...de roubar a rede social, como o Maduro está fazendo. É, acuses do que você faz. Isso está muito mais próximo do fascismo do que a direita que eles acusam. Deu para entender? E aí, a gente pode pegar matérias, como essa do Alexandre Garcia. Eu vou trazer até um vídeo do Alexandre Garcia... Isso é bravo, hein? ...para você dar uma olhada. Mas olha só. A república de hoje é parecida com o Estado Novo de Vargas. Tem censura, intimidações, prisões arbitrárias, asilados políticos, viola mandatos e o devido processo legal. Como é que chama mesmo, que a gente acabou de ver? Ah, fascismo. Entendi. Tá. Não me surpreendo, nem mesmo, quando o próprio nome do país perde o significado. Porque República Federativa do Brasil reduz-se a um rótulo escrito na Constituição, como muitos outros. Já que, na prática, é uma república unitária. Isso aqui que interessa. Uma república unitária, pois os estados têm pouca autonomia e dependem dos recursos e da boa vontade do governo federal. A tal reforma tributária vai por apadical na federação. Aliás, se a gente for ampliar a exigência, vai achar que a república também é marca de fantasia. Tanto quanto foi marcado de nova república, nascida há 40 anos. O que vocês precisam entender? Pode ser Bolsonaro, pode ser Tarcísio, pode ser Caiado, pode ser Ratinho, pode ser Zema, pode ser qualquer um. Se você quer um presidente de verdade, a promessa desse cara tem que ser a seguinte. Mais Brasil e menos Brasília. Igual Guedes falava. Amém. A autonomia de criação de leis. Leis penais, leis bélicas. Eu não sei quem tem mais saudade do Bolsonaro e do Guedes, mano. Sobre armas, né? Tem que ficar na mão dos estados. Tem que ser 27 federações com autonomia e tirar o poder total. Total, né? Ilimitado. Que o presidente e o congresso têm. O presidente e o congresso têm que ficar limitados somente àquelas ações que afetam todo o Brasil. O resto é o estado que tem que resolver. Eu sou um liberal. O fascismo, o fascismo é antagônico ao liberalismo. Ele quer centralizar o poder. Na mão de um ali, ó, que onde tem um poder, né? Um tribunal supremo, onde tem um presidente que manda em tudo. E se você for contra, cadeia em você. Pois é. Vamos continuar falando um pouco agora. Sobre a treta do Glenn Greenwald, né? Com o Alexandre de Moraes. O Glenn Greenwald. Ele... Eu mostrei pra vocês a técnica sucuri, né? Que foi caracterizado o Glenn Greenwald. Ele tá disposto a ir até as últimas consequências, né? O Space Liberdade fez uma publicação urgente. O Glenn Greenwald destrói o Alexandre de Moraes. E denuncia tudo o que ele vem fazendo no Brasil. Esses são os tipos de abusos que têm ocorrido. E aqui o Glenn Greenwald fala, né? Ó, vou deixar sem áudio aqui, só pra mim ir conversando com vocês. Ele tem dizendo que o dia seguinte é o termo das eleições. Os poderes supremos do Alexandre de Moraes iam acabar. Que a... A Carmen Lúcia tinha dito. Mas isso não acabou. Então o Glenn Greenwald veio e fez toda uma... Uma narrativa pra que o povo, né? Do mundo veja o que tá acontecendo no Brasil. Então o Glenn Greenwald tá numa cruzada. E olha só. É por isso que eu te falo que você precisa abrir a mente um pouco sobre esse conceito amplo de direita e esquerda. Porque se você for olhar, você vai falar, pô, o Glenn Greenwald é um cara de esquerda. É um canalha. O cara tá lutando pelas liberdades. Fascista ele não é. Você pode ter certeza. Que alguém que entra numa luta pelas liberdades, que bate de frente, fascista ele não é. Até o Elon Musk, né? Tem razão. É interessante que o Elon Musk, hoje eu tô vendo a galera da direita falando meu Elon Musk preferido, o cara mais lindinho da direita, né? Elon Musk, até poucos dias atrás, era de esquerda. O Elon Musk... Não lembro disso não, né? Tem uma historinha aqui. Eu fugi agora. Não, se bem que falar do Elon Musk... Calma aí. Como que o maior capitalista do mundo vai ser... O que o Elon Musk quer? O brasileiro comprando Tesla, meus queridos. Vocês querem... Vocês acham o quê, velho? Como é que esse cara vai ser de esquerda, mano? Me explica. Tudo bem, Sandro. Pode ter pautas ideológicas, né? Eu não sei qual delas que combine com a esquerda, mas também combinam com liberdades, por exemplo, né? Então, do aspecto econômico, Musk, socialista... Do Elon Musk, do Elon Musk, do Elon Musk e do Alexandre de Moraes. Hoje está muito conectado, que os dois estão travando uma guerra total aí. O Elon Musk, até pouco tempo, ele era apoiadores de sistemas, né? Como, como... Como, sabe? Da agenda woke, como a Disney, como a Netflix. A agenda totalmente de esquerda. Então, o Elon Musk era um entusiasta da esquerda, apoiador do Barack Obama, fã do Barack Obama, até pouco tempo atrás. Até que aconteceu uma coisa. O Elon Musk, ele começou a comprar ações do Twitter. E olha só que interessante sobre o Twitter. Ele começou a comprar ações do Twitter. Sozinho, né? Assim, sem anúncio, sem nada. Ele começou a investir em ações do Twitter. Olha o que foi ver. Ele tinha comprado tanto, que ele já estava com 5% das ações do Twitter. Até que chamaram... O Twitter viu o Obama? Pera aí. O Elon Musk tem 5% das nossas ações. Ele é um sócio e a gente não está sabendo. 5% ele já pode sentar na cadeira aqui. O Elon Musk chamou, sentou na cadeira do Twitter. Com a galera do Twitter. E olha que incrível. O Elon Musk começou a criticar. Porque ele começou a ver que estava tendo muita censura no Twitter. Censura no Twitter. Censura em relação ao quê? O que aconteceu para mudar a cabeça do Elon Musk? Que deixou a agenda woke. O filho do Elon Musk, que ele colocou o nome de Xavier. Graças ao Xavier dos X-Men. O filho do Elon Musk... Que é graças ao nosso Xavier. Ele entrou na universidade e veio. O único bem principal que o Elon Musk tem é o filho. O resto é dinheiro. Então o resto é dinheiro. Mas a família é o bem principal que qualquer pessoa pode ter. Ele perdeu isso para a cultura woke. O filho do Elon Musk, que era o Xavier. Ele fez a transição de gênero. Virou uma menina. E tomou ódio do pai. Porque os professores colocaram na cabeça dele. Que ele era um canalha bilionário mauzão. Que destruía o mundo. Então um cara como o Elon Musk era um canalha. O Elon Musk chegou a cogitar doar todos os bens. Era dar todos os bens para recuperar a filha. Recuperar o acesso à filha. Mesmo assim não resolveu. Não deu certo. Então o Elon Musk viu que a agenda woke era destruidora de famílias. Então o cara é um bilionário. Um top das galáxias. Nas finanças. Mas no seu pessoal. Ele foi um fracassado. Um falido. E ele resolveu depositar esse discurso no Twitter. Só que ele começou a ser regulado dentro do Twitter. Ele falou. Quer saber? Vou comprar essa coisa aqui. Vou comprar esse trem. Foi lá e comprou. Negociou. Comprou. Está tomando um prejuízo. Lasca. Dizem que o Elon Musk negociou. Sei lá. 2, 3, 10 bilhões. Não sei quanto ele pagou. Sei que já perdeu 80% do valor que ele investiu. Porque o Twitter está tomando taca em um monte de lugar. Já foi excluído. Da Venezuela. Excluído. Agora está tomando couro no Brasil. Por quê? Porque o Elon Musk... E quanto a propaganda Tesla ganhou com isso? Então você acha que o Elon Musk está preocupado. Que o X está perdendo algum dinheiro, gente? O cara está fazendo foguetes, mano. E não sei o que lá. E Cybertruck. Ele falou. Não. Eu vou criar uma... Uma... Diferença, rapaz. Falei do X. Uma plataforma onde a direita não seja censurada. Porque eu estou vendo que... Não, vamos supor. O X falhou amanhã. Acabou. Eu não rendi mais. Fechamos o X. Não vai mudar nada na vida do cara. Na verdade, ele vai perder propaganda que ele tem por causa do X. Então eu tenho certeza que, no geral, o X é extremamente lucrativo para o cara. Ele não é bilionário à toa. Tudo está censurando a direita e deixando só o discurso woke. O discurso que os ricos são maus. Vocês viram o Lula falar. Ah, o problema do Brasil é os ricos. O cara é rico. Tem que ser burro para acreditar num discurso desse do Lula. Então o Elon Musk comprou essa briga e falou. Agora eu vou para cima. Então essa briga do Elon Musk com o ministro do Supremo Alexandre de Moraes contra a opressão, a liberdade de expressão, do próprio Glenn Greenwood, ela vem de longe. Ela vem de longe. A do Elon Musk é por causa de uma questão pessoal. E olha só. Por causa de uma questão pessoal, o cara deixou a esquerda e virou um militante de direita. Porque agora ele está lá dançando juntinho com o Donald Trump e esperando para ver o pagode acontecer. Em novembro agora. Vamos ver o que vai rolar disso. Mas essa confusão com o Alexandre de Moraes ainda vai ficar mais tensa. O Rodrigo Valadares falou sobre essa situação. Usando o quê? As emendas PIX como argumento. Por quê? É o seguinte, veio agora a decisão do Lula, né? Porque foi o STF que decidiu, mas o beneficiado é o Lula, sobre o controle das emendas PIX. E eu adorei, porque eu acho um absurdo as emendas PIX. Mas o Rodrigo Valadares, ele deu uma explicação. Cara, isso aqui vai direto no Alexandre de Moraes. Dá uma olhada. Essa confusão de Alexandre de Moraes pode ganhar um novo elemento que a princípio não tinha nada a ver. E a temperatura pode subir bastante nestas próximas semanas. Entenda. O ministro Flávio Dino resolveu, nesta semana, suspender as emendas impositivas. O que é isso, gente? A emenda parlamentar é um dinheiro que o deputado tem, que o senador tem, pra indicar pra município, pro seu estado, pra fazer obras, construir estradas, pra fazer quadras, pra custear a saúde, fazer mais cirurgia. Ou seja, o deputado escolhe pra onde vão esses recursos. O deputado não executa, ele apenas indica. E o que o governo quer, o que o ministro quer, é que o deputado não possa mais indicar. E quem possa indicar seja apenas o governo. Ou seja, o que é que eles querem? Que o deputado fique na mão do governo. Essas emendas deixaram os deputados independentes. Ou seja, independente dele ser governo ou ser oposição, essas emendas têm que ser pagas. E o governo não tá satisfeito com isso. E quer ter os deputados na palma da mão. Veio a imprensa extrema dizer que a emenda não tinha transparência, que não dava pra controlar. Mas, na verdade, do deputado pro governo, não vai mudar absolutamente nada. Vai mudar quem vai mandar. E o governo quer que os deputados fiquem se humilhando. E o que é que isso tem a ver com o Alexandre de Moraes? Essa atitude mexeu muito nos parlamentares da direita, da esquerda, mas principalmente nos parlamentares do centro, do famoso centrão, que dependem dessas emendas para ter a sua política chegando nas bases eleitorais. E aí, agora, os deputados começaram a pressionar os seus líderes, que começaram a pressionar os presidentes das casas para que entrem nessa briga contra o STF, porque eles não querem ficar se humilhando para o governo federal. Por mim, pode tirar todas as minhas emendas que eu vou continuar fazendo o trabalho que sempre faço. Mas a gente sabe que tem muito deputado que depende disso, e o governo quer usar isso a seu favor. Então, a temperatura pode subir bastante. os deputados já estão pressionando os seus líderes, que já estão pressionando os presidentes das casas, já tomaram algumas atitudes, destravaram duas PECs, uma que limita as decisões monocráticas do STF, e a segunda que pode sustar decisões do STF pelo Congresso Nacional. Essa briga está só começando, e isso pode ter impacto, sim, na confusão com Alexandre de Moraes. Então, acompanhe, porque os próximos capítulos poderão ser interessantíssimos. eu já comprei a minha pipoca, e nessa história eu torço pela briga. Não sei quem vai levar isso aqui. Sabe aquele filme que você tem, não tem mocinho, mas tem dois vilões brigando? Estou nessa expectativa. Tem dois vilões, porque cá entre nós o Congresso Nacional não me representa. STF também não. Então, deixa ver. Um dos dois vai ganhar. Mas nessa, sempre tem aquele vilão que você é, ah, vou torcer mais para esse vilão. Vai, Congresso. Tá bom? Vai, Congresso. Obrigado, pessoal, por ter acompanhado mais no editorial. Gente, o vídeo está na descrição, para vocês fortalecerem no like, o doutor Sandro, e até a próxima. Tchau, tchau.